A cultura japonesa é a base do Karatê, influência na língua, na escrita e na filosofia de vida desses atletas. O ritual é de respeito, o tatame é o espaço sagrado, também chamado de dojo. Faz parte da arte marcial, principalmente do Karatê Shotokan, esse respeito, essa pedida de permissão, onde você faz o simples gesto de abaixar a cabeça e mostrar que você está com a alma vazia, que você confia plenamente no seu parceiro de treinamento ou no local que você vai adentrar. É nesse clima de concentração que 135 participantes de oito estados se reuniram no 10º Encontro Centro-Oeste de Karatê Shotokan, oportunidade de aperfeiçoar o estudo das técnicas do Karatê Do. Execuções de kata e também kumite, acompanhadas de perto por mestres como Edson Nakama de São Paulo. Hoje o objetivo desse encontro é cada vez mais introduzir novamente, deixado pelos nossos professores, que quando trouxe o Karatê tinha o objetivo de formação do cidadão. E com o decorrer do tempo isso desviou um pouquinho, levando mais para o lado competitivo. E durante três dias os Karatecas também se reuniram em palestras, espaço reservado para cuidar da mente, a busca constante pelo conhecimento interior, vencendo medos e aperfeiçoando o Karatê, obedecendo as regras milenares e a conhecimentos antigos. Muitas vezes no cotidiano da sociedade nós esquecemos isso, no nosso cotidiano, no trânsito, no tratar com a criança, isso nos deixa sempre atentos a esses detalhes que vêm muito da cultura oriental para nos enriquecer cada vez mais. Muitas vezes no cotidiano da cultura oriental para nos enriquecer cada vez mais.